Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. O filme encontrado de hoje é o terror psicológico O Chalé, que foi lançado recentemente nas plataformas digitais. A ideia inicial provavelmente era lançar nos cinemas por aqui, mas com as atuais circunstâncias, o filme acabou indo para as plataformas. E é um filme que recebeu boas críticas. No Rotten Tomatoes, por exemplo, tem mais de 160 críticas cadastradas e o filme acumula 74% de aprovação até então. As críticas foram unânimes, tanto em elogiar o trabalho da protagonista do filme, como a excelente ambientação de terror que é muito bem construída. Dois elementos aí que eu também gostei bastante e que foram de encontro com a minha opinião sobre o filme. Vamos falar sobre O Chalé? Aproveita aí para já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixa o seu like para dar aquela força. Na história de O Chalé, uma madrasta está passando uns dias em um vilarejo afastado com seu noivo e os filhos dele. É uma relação bem conturbada porque essa família acabou de passar por um luto bem recente e as crianças têm dificuldade em aceitar essa nova mulher entrando na família. Por causa da neve e desse frio intenso, eles meio que estão presos dentro dessa casa e quando o pai precisa sair por causa de trabalho e a madrasta fica sozinha com as crianças nessa casa, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas e até sobrenaturais porque coisas estranhas começam a acontecer ali. Temos aqui um filme com uma relação familiar bem complicada porque envolve luto, divórcio, trauma e religião. São diversos temas que juntos funcionam como a base para trabalhar a profundidade dos personagens, principalmente da protagonista, a madrasta, interpretada pela atriz Riley Q. A madrasta é uma personagem bem marcante que já fica no imaginário do público antes mesmo de entrar em cena. A gente fica sabendo dela e o que a gente acha dela só pela percepção dos personagens que já foram apresentados. Outra personagem feminina que também é bem forte no filme é a da mãe, que é interpretada pela Alicia Silverstone. Ela não tem tanto tempo em tela, mas é uma figura aí também que se mostra bem marcante, mesmo quando não está presente fisicamente na narrativa, chegando até a ser uma presença meio sobrenatural. O filme todo tem um clima bem depressivo que já fica impregnado desde a primeira cena. E o mais legal aqui é a dualidade desses personagens, que a gente vai construindo a percepção deles enquanto a história vai sendo contada. Pegando a protagonista, por exemplo, que a princípio a gente tem a visão dos filhos, como se fosse aquela pessoa assustadora, que fazia parte de um culto e que foi responsável por praticamente acabar com o casamento dos pais dele. Mas a gente também tem uma outra visão. A gente tem a visão do pai da família, que vê a Grace, que é a madrasta, como uma personagem doce, que está tentando reconstruir sua vida e está também fazendo de tudo para criar uma conexão com os filhos dele. O público fica aí no meio, entre o pai e os filhos, tentando criar o seu próprio entendimento dessa personagem, que tem várias camadas. O terror psicológico se sustenta principalmente nessas conflituosas interações da Grace com as crianças, à medida que ela mesma começa a duvidar de sua sanidade e do que está acontecendo naquela casa. E essa casa, onde grande parte da história se passa, funciona praticamente como um personagem do filme, trabalhando bastante a temática do isolamento social, que a gente consegue se identificar agora, né, nessas atuais circunstâncias que a gente está vivendo por causa da pandemia. O isolamento também é trabalhado na fotografia do filme. E aqui, vale mencionar que o filme recebeu, agora em 2020, um prêmio de melhor fotografia em longa de ficção no Diagonale, Festival de Cinema da Áustria. Além de ter sido indicado também na categoria de melhor filme nesse mesmo festival e no Fantasia Film Festival do Canadá. Timius Bakatakis, o responsável pela fotografia de O Chalé, também fez a fotografia de outro grande filme que mexe bastante com o psicológico, O Sacrifício do Servo Sagrado, que já fica aqui como uma dica de filme também. O Chalé foi escrito e dirigido pelos cineastas austríacos Verônica Franz e Severin Fiala. Juntos, eles repetem a parceria do ótimo Boa Noite Mamãe, de 2014. A única diferença é que em O Chalé, o roteiro também conta com o trabalho do roteirista Sérgio Cassi, que é o autor do argumento original, em que, posteriormente, os três roteiristas trabalharam. Boa Noite Mamãe e O Chalé se conversam em algumas temáticas, a forma como alguns personagens são construídos e também no uso de grandes reviravoltas. Ambos são ótimos para fazer uma maratona e conhecer um pouco mais aí do trabalho dessa dupla de diretores que gosta aí de trabalhar com o terror do cotidiano e histórias de famílias complexas. Fica minha torcida para que a gente veja mais filmes de terror e suspense dirigidos pela dupla. E para fechar meus comentários sobre O Chalé, vale mencionar duas referências bem legais que o filme faz e que estão totalmente ligadas à temática dele. Uma delas é no nome do cachorro, que chama Grady, fazendo uma referência a um personagem do livro O Iluminado, do Stephen King. E também tem o Momento em O Chalé, que os personagens estão assistindo um filme na TV. E é o Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, de 1982. Tanto O Iluminado como O Enigma de Outro Mundo são histórias que trabalham a temática do isolamento e colocam os personagens aí em situações de frio intenso. Sem contar que O Chalé é um daqueles filmes que o final vai dividir bastante o público e com certeza vai ficar com você um bom tempo depois que você assistir. Eu gostei bastante do filme, mas e você? Já conferiu O Chalé? Deixa aqui nos comentários o que você achou dele e não esquece de deixar seu like para dar aquela força para o canal e de se inscrever, porque aqui é um espaço feito de fã para fã de filmes de terror e suspense. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus